E aí galera, mais um vídeo aí do nosso canal Nada Além de 10 Minutos, tá? E, gente, tava com tanta saudade de vocês! Então, meu cachorro já tá perturbando a minha vida aqui, né? Galera, esse vídeo eu vou fazer pra vocês sobre o meu limpoma, minha cirurgia do limpoma, entendeu? O que que acontece? Eu fiquei dois meses sem gravar vídeo pra vocês, parei com as nossas receitinhas, porque eu remarquei a cirurgia do limpoma, entendeu? E aí eu fiquei 45 dias parada, sem poder fazer nada, gente! E aí, mas agora eu prometo que eu já estou liberada pro meu médico, que eu prometo que vou voltar com as nossas receitas, tá, gente? Então, a minha cirurgia do limpoma, gente, foi muito dolorosa! Apesar de ser uma cirurgia bem simples, foi muito dolorosa, tá? Eu internei 10 horas da manhã no hospital, uma hora, uma e meia eu já tava no centro cirúrgico, né? Levei anestesia local e um sedativo leve desse de endoscopia. Mas não adiantou muito não, tá, gente? Porque esse sedativo leve não me sedou coisa nenhuma! Eu fiquei duas só, quase três horas naquela mesa, fiquei de bruxo, com os braços amarrados, e pano na minha cara, máscara aqui, horrível, né? E eu fiquei ouvindo a conversa todinha dos médicos, né? Então, teoricamente, o sedativo não serviu pra mim. Mas foi uma cirurgia longa, porque o limpoma geralmente se tira em 30, 40 minutos, mas o meu tava muito enraizado, gente, pessoal, o meu médico falou que tava muito enraizado no músculo da cravícula, por isso que demorou muito. E como ele precisava tirar ele inteiro, não deixar nada, nenhum resíduo pra trás, pra não correr o risco de crescer novamente, deu esse trabalho todo. E o bichinho era grande, muito grande. O meu médico até brinca, ele é cirurgião plástico, né? Ele fala pra mim, eu praticamente tirei um peito de você. Tirei 300ml, o bichinho pesava 300g, gente, muito grande. Vocês lembram, né, no vídeo anterior que eu mostro pra vocês, o tamanho que era nas minhas costas, era muito feio, muito constrangedor. Eu fui emagrecendo com a bariátrica, fui perdendo peso, à medida que eu ia perdendo peso, ele ia cada vez mais aparecendo, me deixando horrorosa nas roupas. Eu ganhei num lado, porque eu podia escolher a roupa que eu queria vestir, né? Mas por outro lado ficava aquela corcunda horrível e todo mundo percebia, entendeu? Era muito constrangedor, porque, assim, as pessoas que tinham mais intimidade comigo me perguntavam o que era. As pessoas que não tinham intimidade ficavam só olhando. Eu percebia que eles olhavam, não perguntavam, mas sempre olhavam. Então, era muito ruim, entendeu? Então, não via a hora mesmo de tirar. Foi mais caro e muito doloroso, mas valeu a pena. E aí, gente, eu saí, eu tava em jejum, né, lógico, e aí eu fui pro quarto quase 4 horas da tarde, e o médico só me liberou pra comer 5 horas, e 6 horas da tarde eu já tava de alta, já fui pra casa. E aí ele me passou um Arflex, que é um nimesulida, porém uma dosagem diferente que a gente costuma tomar, que é um anti-inflamatório. E pra dor, o remédio que eu já tô acostumada a tomar, de pirona, paracetamol, mas... Confesso pra vocês que nenhum desses remédios funcionava. Não funcionava. Por quê? Por exemplo, na primeira noite foi tranquilo, porque eu ainda tava anestesiada, né? Ainda tinha um pouquinho de anestesia, mas no segundo dia, galera, eu paguei todos os meus pecados, gente. Nossa, doeu muito, muito. E eu fiquei com dor uns 30 dias, gente. Muita dor, muita dor. Tipo assim, além da dor, tipo assim, física, né, da gente não fazer esse movimento, o movimento da galinha, não dá. Eu... Sabe quando você tá picando cebola, alguma coisa que você corta o dedo, fica aquilo latejando o dia inteiro? Então, é a mesma coisa. Mas imagina uma cicatriz desse tamanho. Inclusive, eu vou botar a foto aí pra vocês, do antes ou depois, como ficou. Então, é... Ficava latejando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, não passava. Era de pirona, era neosaldina, paracetamol e nada. Praticamente tinha overdose de analgésico e não melhorava. Era o dia inteiro doendo, entendeu? E ainda por cima, ele ficava aqui na marca do sutiã, quando eu precisava sair, que eu fiquei um pouquinho melhor, eu precisei sair, eu tinha que botar o sutiã de gente. Ai, ai, que doía muito mesmo. Horrível. Inclusive, eu rasguei duas blusas logo no começo, porque eu não conseguia fazer esse movimento pra tirar. Eu tive que rasgar na lateral pra tirar assim. Foi horrível, porque até então, quando eu tava em casa, né, eu tava com aquela... Uma blusinha, um espécie de pijaminha que abre no meio, aí você dá, você consegue tirar. Mas eu não tenho roupa nesse estilo pra sair, entendeu? Então, eu precisei... Rasguei com muito dó duas blusas lindas que eu tinha, porque eu não consegui tirar, gente. Foi um sufoco, um sofrimento mesmo. E aí, eu não pude molhar por sete dias, isso, porque aí ele pediu pra eu me voltar no consultório pra ele fazer o primeiro curativo. Eu não pude molhar por sete dias, nem fazer curativo nada, entendeu? Aí ele olhou, porque tinha umas microporbozinhas pequenininhas, que não podia tirar, nem molhar, nem nada. E aí, ele refez o curativo, curativo simples, álcool setenta e micropores, só. Aí depois eu fiquei fazendo curativo de dois em dois dias, tive que lavar o cabelo no tanque, meu marido me ajudou a lavar, mas ele praticamente me afogou na hora de me dar banho, molhar o meu cabelo, né? Me afogou, me molhou dos pés e a cabeça. Era mais fácil eu ter ido pro chuveiro, juro pra você. A única coisa, a vantagem é que ele pegou um plástico, lacrou nas minhas costas pra não molhar, porque eu acho que ele já sabia que ele ia fazer isso, entendeu? Mas ele me afogou, praticamente, gente. Droga no ouvido, no nariz, na boca, eu fiquei toda molhada, horrível. Não serve pra ser cabelo leireiro. E aí, gente, eu fiquei com muita dor, era horrível pra dormir, eu só conseguia dormir pro lado direito, não conseguia dormir de frente, nem de bruxo, nada, não conseguia, que doia muito. e essa dor, latejando. Aí ele me deixou três semanas sem fazer absolutamente nada, entendeu? De atestado mesmo, não pude trabalhar, não pude fazer nada. E aí, mais três semanas, que foi quando ele tirou os pontos, ele falou, olha, tem ponto intramuscular, cicatrização total é 45 dias, então você vai ficar mais três semanas sem fazer muita coisa, gente. Aí ele me liberou, mas me deixou com restrição, não podia pegar peso, não podia fazer movimento muito brusco, botar a bolsa desse lado, nada, entendeu? Aí, fazer o que? Por isso que eu não conseguia fazer receita, com que abater as coisas, não consegui, gente. Então, valores, eu tinha falado pra vocês no outro vídeo, entendeu? Que o meu plano cobriu o procedimento, cobriu o leito, cobriu o centro cirúrgico, instrumentação, mas não cobriu o ajudante, porque o limpoma, ele é caracterizado ambulatorial, então você só tira e no ambulatório só com o médico, não precisa de ajudante. Mas o meu era uma laranja, a gente era muito grande, o médico não tinha como abrir, segurar, tirar, tinha que ter um ajudante, e esse ajudante eu tive que pagar por fora 600 reais. E a minha biófice, ela foi pra autorizar no plano, mas não autorizou, não sei por causa de quem, um mistério pra mim, porque meu plano é o Bradesco empresarial, né, de empresa, do meu esposo, e eu, é apartamento nacional, tem direito a tudo, então foi um mistério porque não autorizou a biófice, então eu tive que pagar mais 150 reais no meu bolso pra pegar a biófice. E aí foi isso, galera, tá, resumidamente, hoje, graças a Deus, já está cicatrizado, ainda tem algumas restrições em relação ao sol, piscina, que se eu for saindo sol na piscina, eu tenho que passar hipogloss e lacrar com o micropole, entendeu? E aí ele me receitou, ele falou assim, olha, compra cicatricure pra melhorar a cicatriz, tal, eu não tenho tendência a queloide, então pra mim foi bom, e eu não comprei, porque cicatricure é quase cento e poucos reais, né, então pra mim a cicatriz em si não incomoda, né, o que incomodava mesmo era aquela coisa, aquele volume horroroso, entendeu, me incomodava muito. Hoje a cicatriz, praticamente como é na marca do Sutiã, tampa praticamente tudo, entendeu, eu não ando de costas de fora, porque como vocês sabem, eu tenho muita pele, então eu não tenho como andar com nada, frente única, então eu sempre tô usando blusas que tem coisa nas costas, então pra mim realmente não influenciou a cicatriz, né, então gente, era isso, tá, espero que vocês tenham entendido, que muita gente me perguntou, eu tinha curiosidade, tá bom, espero que vocês tenham entendido, e se gostou gente, manda sugestão de vídeo aí pra mim, escreve pra mim gente, nós semana que vem já vamos começar voltar ativa com as nossas receitas, tá bom, prometo que agora eu vou conseguir fazer, já estou liberada, vou conseguir fazer, tá bom, um beijo grande e fiquem com Deus, até o próximo vídeo.